Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vi alguns comentários ali no nosso grupo do WhatsApp, lá no grupo do Minuto Cardiologia a respeito de extracismo, realmente é o assunto que mais a gente vê ali, né, que eu mais vejo as pessoas comentarem bastante apesar de eu não poder ficar o tempo todo respondendo lá e respondendo algumas dúvidas pontuais e que são dúvidas gerais ali, né, generalizadas, tá? Mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre extracístore, queria que você ficasse comigo até o final, você principalmente você que tem extracístore que eu acho que é uma informação extremamente importante, extremamente relevante e que pode mudar aí a sua vida e mudar a sua cabeça que tá muito preocupado aí com as extracístores, tá? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que pra quem não conhece o canal eu me chamo Hassan Siaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecolografista, também sou especialista em medicina interna eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, não aperta nada de curtir, nem se inscrever, nem nada disso não fica até o final, se eu te agregar qualquer valor, se você ver que realmente tem sensatez, você vai lá, se inscreve, ativa o sininho porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar a mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, te orientar da melhor forma possível da forma correta, coerente e sem nenhum tipo de sensacionalismo, tá? Pessoal, extracístores, realmente a gente vai viver 100% sem elas? É possível ficar 100% sem elas? Ou então é preciso ficar 100% sem 0 extracístores? Vamos primeiro responder o primeiro ponto aqui É possível ficar 100% sem 0 extracístores? É possível sim Ficar 0 batimentos prematuros, né? É possível sim de ficar Mas aí que tá É preciso? Pessoal, não, não é preciso Muitas pessoas vão ter extracístores de formas fisiológicas, tá? É uma resposta do corpo ao ambiente, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo pra você Imagina que você tem um medo Tá com medo de alguma coisa e teu coração começa a acelerar, a palpitar daquelas pancadas fortes, né? Isso quer dizer que você tem algum problema no teu coração? Não, não é nenhum problema Porque você está sob influência do meio externo, né? Do ambiente externo Então a sua cabeça processou o medo Que foi lá e deu a resposta com o aceleramento da frequência cardíaca, certo? Então, tu concorda que o que a gente tem que corrigir pra parar as palpitações Não é tomar remédio pro coração É você liberar a sua mente, certo? Você sair da situação de medo Assim que o medo sair, você vai melhorar aquelas palpitações, né? Aquelas batidas fortes E é assim que a gente vai pensar nas extracístores Porque eu vejo muita gente com medo das extracístores Não com medo de, assim, do que ela está causando Ah, sentir que a pontada está incomodando Não Só pelo fato de ter tido uma pontada A pessoa começa a se castigar, sabe? A falar, caramba, será que eu posso morrer com essa batida? Porque era a batida que ele sentiu Ela só sentiu a batida A pessoa sentiu a batida Mas não sentiu dor Não sentiu desconforto Nada Ela apenas sentiu a batida E isso cria um transtorno psicológico tão importante Que eu vejo pessoas que estão parando até de viver Vivendo a doença, né? Vamos botar assim Vivendo uma doença que não existe Pessoal, extracístore não é uma doença Tem pessoas que podem ter de origem fisiológica Mas doutor, me diga alguns exemplos Você está muito preocupado Você tem uma carga de trabalho muito alta Você está dormindo muito mal Você tem tomado muito café Você está comendo muito chocolate Você tem tido algum outro aborrecimento Podem causar extracístores Nem sempre é doença Ah, o tomate está dizendo que não é Nunca é? Não, não estou dizendo isso Às vezes extracístores estão sim ligados A algumas doenças cardíacas A gente vai investigar realmente de fato E a gente tem algumas coisas que são importantes Você olhar, por exemplo, a densidade delas Se elas vão te montar algum perigo ou não Porque existe sim o risco De ter muitas extracísticas A densidade, a porcentagem muito elevada Ela pode realmente demonstrar bastante risco Mas a gente já conversou em vários vídeos anteriores Não vou ficar levantando muito essa ideia aqui Para quem quer saber como ver os exames no router Ver lá a densidade Ver a porcentagem Ver os detalhes mais importantes A gente tem alguns vídeos exclusivos do canal Você vai lá, acessa a playlist Você vai ver lá Infelizmente só é para membros do canal Então, se você quiser ter acesso a esses vídeos Que eles não estão em lugar nenhum na internet Até nesse canal Você vai lá Faça parte do clube de membros Assine lá a questão de acesso a vídeos exclusivos Tenho certeza que eu vou te ajudar de várias formas Tem... Pessoal, eu oriento vários exames Como você vai avaliar seus exames O que você vai perguntar para o teu médico Cara, tem muita informação boa Eu tenho certeza que vai mudar a tua forma de pensar Então, vamos voltar aqui a questão das extracístrias Não há uma necessidade importante De você zerar as extracístrias Eu não vou mudar isso na tua vida Isso não vai te causar nenhum malefício Também nenhum benefício De ter zero extracístrias E essa tentativa implacável De ficar zero extracístrias Te perturba muito Eu vejo que muitas pessoas Colocam lá Caramba, eu fiz o meu router Deu lá 10 extracístrias Meu Deus do céu Não, eu não posso ter isso Gente, calma 10 extracístrias É muito, 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 muito pouquinho Não vai te causar nada Agora sim Ah, doutor, mas apareceu extracístrias O que eu tenho que fazer? Eu tive uma extracístrias O que eu tenho que fazer? Se te criou um desconforto Ou então nem criou desconforto Tu apenas sentiu extracístrias E tá sentindo com muita frequência Ah, senti uma vez só Relaxa, vai dar tudo certo Agora não, todo dia eu tenho sentido Cara, procura um médico Bora avaliar Vê o que tá acontecendo A gente vai fazer o diagnóstico diferencial Nada impede que tu tenha uma alteração estrutural cardíaca Que justifique, por exemplo Vamos fazer um ecocardiograma Vamos ver se tem alguma alteração estrutural Bora fazer o router A ver a densidade Mas, doutor, eu fiz tudo isso Deu tudo normal Então calma, relaxa Me parece ser muito mais psicológico Psicogênico Não tô dizendo que você tá inventando coisa Não, você deve tá sentindo realmente Mais de origem psicogênica Então a gente tem que tratar aqui Pra melhorar ali Então talvez você esteja muito ansioso Talvez você esteja com pânico Então bora tratar a cabeça Vamos tratar ali Vamos fazer medidas comportamentais Às vezes só a terapia cognitivo comportamental pode resolver Às vezes não Às vezes a gente vai fazer alguma medicação Tá Então isso aqui tudo é importante Beleza Pessoal Então espero que eu tenha dado uma luz aqui do fim noturno pra vocês Espero que vocês tenham ficado um pouco mais tranquilos Qualquer dúvida Escreve aqui nos comentários Como eu falei aqui Às vezes eu não consigo responder todo mundo Mas eu sempre faço vídeo Eu sempre vejo todas as dúvidas E faço aqui uma E compilo Todas as dúvidas em forma de vídeo Pra poder responder todo mundo de uma forma geral Bom Eu espero que tenha te ajudado Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo